Quando você é visitado por Deus, todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser visitado por Deus. Ai, eu vi um anjo, ai, eu senti um arrepio, ai, isso e aquilo. Todo mundo quer esse lado extraordinário. E essa menina viveu. Imagina você tá lá na sua casa, entra um anjo com um recado pra você, ainda te chama de mulher bem-aventurada e ainda fala um monte de coisa maravilhosa pra você. Quem não quer ter essa experiência? Mas Maria, nessa mesma visitação, teve uma palavra que ela sabia que ia ter que enfrentar um momento difícil. Como assim eu vou conceber? Eu sou virgem. Como que eu vou conceber? Como que José vai entender isso? Mas Maria, ela mostrou uma força. Ela não ficou questionando Deus. Ela não ficou dizendo, Deus, passa de mim esse cálice. Ela não disse, mas Deus, olha, eu vou ser difamada pelos vizinhos. A minha família vai ter vergonha de mim. A minha família vai me abandonar. Deus, que crueldade isso. Ela não ficou. Da mesma forma como eu não vejo Isaac. Isaac, quando ele foi deitado no altar, ele deitou no altar. Abraão não teve que amarrar, forçar, segurar Isaac. Não, Isaac não estava entendendo nada. Bom, mas se o meu pai confia, vai dar tudo certo. Eu creio também que Deus é poderoso e que eu sou filho da promessa. Eu tenho que viver. Então, não sei como, mas eu vou viver. Então, eu vejo que a fé de Isaac era igual a fé de Abraão. E eu vejo também que a fé aqui de Maria é extraordinária. Ela não foi uma sem osso, sabe que a mulher adútera é apedrejada? Como que a promessa vai cumprir? Eu vou ser apedrejada. Tem muitos que têm medo de ser apedrejado aqui nas redes sociais. Quando você se posiciona e você quer ficar igual a todo mundo, porque se você for diferente, as pessoas vão te apedrejar, vão te cancelar, vão vir os haters. Não, não tenha vergonha de ser diferente, não. Maria, ela deixa o impacto dela por gerações chegando até nós. Essa menina, ela teve coragem e ela quase que perdeu mesmo o noivado dela, José, como está escrito logo aqui adiante. Ele pensou em se divorciar dela e ela estava perdendo a honra, ela estava perdendo o casamento, ela estava perdendo os sonhos dela. Mas quando Deus está no controle, Deus é especialista, queridas mulheres, em reverter o mal em bênção, em te tornar protagonista da sua própria história. Ele é o Deus que confunde os sábios. Ele é o Deus que confunde as trevas. Quando as trevas pensam que você está anulada, destruída, Deus vem e reverte. Você é a arma secreta de Deus, aonde Ele te estabeleceu. Desculpa. Não importa o teu, não importa a tua extensão de influência. Não importa se você é um influencer, se ninguém te conhece, se a tua área de influência é só a tua família, ou se é a tua vida profissional e a tua família, ou se é a igreja, a vida profissional e a família. Não importa a extensão da tua influência. Importa que onde Deus te colocou, você vai marcar e você vai inspirar outros a terem esperança, a ter fé, a não ter medo. Você acha que Maria não teve medo? Claro que ela teve medo. Você acha que Maria não ficou triste? Claro que ela ficou triste. Puxa, durou pouco. Eu vi um anjo, mas o anjo veio me trazer uma notícia que é terrível. Parece que eu não posso viver uma felicidade completa. Já não tenho dinheiro, agora vou perder meu noivo, vou perder a minha reputação, vou perder a minha família, vou ser mal vista por onde eu passar. Ela poderia ter pensado, mas não. Ela pensou, bom, eu não sou a única que vive o problema e eu não sou a única que as pessoas não entendem o que Deus está fazendo, mas eu vou crer até o fim. Ela teve, ela creu, ela creu que Deus era poderoso para guardar o casamento dela e José não a abandonou. Ela teve fé para andar com um barrigão de nove meses em cima de um burrinho. Bom, nada vai acontecer antes da hora. O diabo é especialista em te colocar em situações como Maria, te colocar em cima de um burrinho para você abortar a promessa de Deus. Mas Maria confiou, não. Eu não tenho noção do que é você com um barrigão de nove meses e você ali, o burrinho sacolejando e a criança não nascer no meio do caminho. Deus estava guardando o útero, Deus estava guardando a vida de Maria e não iria deixar de nascer e nem nasceria antes da hora. Maria seria lá em Belém, onde Deus já tinha liberado uma profecia. Ele vai nascer em Belém, Efrata. É a cidade tão pequena e desprezível, foi o lugar que ele escolheu. Então Maria, ela era uma menina de coragem, uma menina de fé, uma menina de esperança e ela não ficava... Eu queria que você aprendesse com Maria, do mesmo jeito que com todas essas mulheres, elas têm, além da dor que elas viveram em comum, elas têm em comum algo. É o julgamento das pessoas. Todas elas, você não viu? Quem era a amiga de Tamar? Quem era a interseção de Tamar? Quem era o líder de Tamar? Tamar estava sozinha no meio daquela dor. Quem era o pastor de Rab? Quem eram os amigos de Rab? Rab também era sozinha. E quem era a amiga de Ruth? Ruth se tornou amiga da sua sogra. Então, ela tinha amigas quando ela chegou em Belém? Não, ela é estrangeira. Então, todas essas mulheres têm em comum o desamparo. O desalento, o desamparo. Mas Deus está mostrando através dessas cinco mulheres que elas não colocaram um ponto final, colocaram uma vírgula e deixaram Deus colocar o ponto final na história delas. Quando Deus coloca o ponto final, então é perfeito. É o que aconteceu com a vida de cada uma delas. E o que Maria, ela me mostra, é que ela não questionava Deus. Ah, não tem lugar na hospedaria Deus. O senhor disse que eu ia dar à luz. Ele é o salvador. Como assim que não tem lugar na hospedaria? Tudo bem, tem lugar na estrebaria. Ah, a estrebaria vai ter glória. Então, é uma mulher que as dificuldades e as falhas dos outros não a detinham. E eu digo, quem era amiga de Maria? Ela foi para a casa de Isabel, sua prima. Ela não tinha amigas aonde ela estava morando. Ela não tinha, nem familiares a apoiaram. Ela teve que, tudo bem que Isabel é sua prima, mas foi uma única pessoa. Eu quero te dizer que você nasceu, não é jargão, não é nada piegas, mas é a verdade. Você é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E ele disse que você refletiria a luz dele, então você seria a luz. Então, você nasceu para brilhar, não importa a tua história, não importa o tamanho da tua dor, não importa o tamanho da tua humilhação, não importa se é tarde ou cedo demais para que algo aconteça, creia, você nasceu para marcar esta geração. Deixe o teu impacto nesta geração. Deixe. Aí você fala, mas ninguém vai ver sim. Essas mulheres achavam que ninguém veria. Olha eu falando delas. Você lendo sobre elas. Então, deixe o impacto de Deus nessa geração e que você possa realmente, queridas mulheres, fazerem a diferença. Estamos vivendo dias muito difíceis, dias de muita... Onde a depressão é o mal do século, a ansiedade é o mal do século, onde existe pouca esperança e muito problema. Problemas que nunca imaginávamos que iríamos viver. Dias de grande escuridão. Dias... Os últimos dias, como a própria palavra diz. Então, nós precisamos ser mulheres valentes, mulheres restauradas e mulheres que sabem que se você ainda tem um caixão na tua frente como um rute, é porque ainda Deus tem coisa para fazer na sua vida. Se você ainda vive vergonha como Raabe, é porque ainda tem uma história a ser vivida com Deus. É só você convidar ele hoje para a sua vida. Nada é impossível para ele. Que você viva o melhor, que Deus te abençoe e que você também possa deixar a sua marca na vida do seu cônjuge, na vida do seu filho e na sociedade em que vivemos, na sua igreja, no seu trabalho, em todos os ambientes. Que Deus te abençoe.